A polarização política não é só antagonismo, antagonismo faz parte do campo político. A polarização política se define por um antagonismo extremo de tal maneira que ela gera alinhamento automático dos campos. Ou seja, sempre que um determinado campo político toma uma posição, o campo adversário toma automaticamente a posição contrária. Isso gera uma espécie de comportamento automático, de resposta automática que é muito pouco reflexiva e que admite muito pouco compromisso. E a política se caracteriza pelo conflito, mas também pelo compromisso. Numa primeira etapa ela é conflito, ela é explicitação de divergência de opiniões, de interesses. Mas no segundo momento ela é o compromisso na qual esses interesses e essas divergências se acomodam numa solução na qual a comunidade política se reagrupa e forja uma espécie de pacto intermediário. E esse segundo momento, onde as pessoas formam uma espécie de pacto intermediário, depois que mediram forças no conflito, é que a gente não está conseguindo dar. A gente está numa espécie de conflito permanente que não consegue se resolver e que está desgastando as duas partes e impedindo o Brasil de caminhar, de ir à frente. A gente está numa espécie de conflito permanente que não consegue se resolver e que está desgastando as duas partes. A gente está numa espécie de conflito permanente que não consegue se resolver e que está desgastando as duas partes.